Eu conheci E morando lá no Arraial Um preto velho que se chamava senhor Oh, o preto velho Vado bom se apaixonou Pela rosinha menina que era uma flor E da janela do seu rancho o dia inteiro Cantava lindos versos implorando seu amor Rosa morena tem dó do seu negro E seu amor para ele É vida, é saúde, é paz, é sossego É vida, é saúde, é paz, é sossego Eu conheci morando lá no Arraial Um preto velho que se chamava senhor Oh, o preto velho caducou se apaixonou Pela rosinha menina que era uma flor E da janela do seu rancho o dia inteiro Cantava lindos versos implorando seu amor Rosa morena tem dó do seu negro E seu amor para ele É vida, é saúde, é paz, é sossego 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 É vida, é saúde